Fala galera, sejam bem-vindos, meu nome é William Cândido e hoje galera, sexto episódio aqui Começando do zero no iRacing e vamos aí, Phoenix de novo Não corri no fim de semana, a última corrida foi essa daí que tem aí no canal também Treta do caralho, mas bora, tem umas três voltas aqui, fui pro Qualify, fiz esse tempo morto aí Mas vamos aí, ainda bem que os caras também não fizeram nada demais Acho que vai começar hein, vamos ver se tá faltando algum corno não, vai começar Vamos aí, vamos aí Já larguei mal pra caralho, segura aí fio, que eu vou por dentro O fim, brecou, não tinha brecado desse jeito também não Ai meu Deus, não treina não Ainda bem que os caras foram pilotos aqui porque eu tô quebrando Vamos aí, como o cara tá colado aqui vou tentar fazer um traçado Pegar o vácuo aqui desse vagabundo Pra colar nos caras Não colei muito não, e o de trás colando Comprei Não sai não Perdi duas, só nessa brincadeira aí perdi duas, mas vou colar, vamos passar, vamos passar Maravilha hein amigão Vamos aí, vamos buscar os da frente agora, você não vai me passar não Segura essa jaca aí Por dentro aqui melhor, melhor fazer mais devagar essa Que lazareto colou, lazareto como diz minha avó Uau, eu perdi o ponto de frenagem, deu pra ver né Só pra ele olhar a carinha do carro Não, 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 não . 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 Vamos lá. Vamos lá. Estou concentrando um pouco aqui, galera, para ver se eu consigo fazer um 9 aqui, pelo menos alto. Porque o 10 está mal demais. Vamos lá. 1, 2, 9.5, 0, 9. Quando eu erro a primeira curva eu não acerto nunca. Aliás, quando eu erro eu não acerto, é lógico. Mas eu não acerto nunca. Ah, meu filho, você está muito louco também, né? Estou achando que se esse cara aqui não bater em mim vai sobrar alguma coisa ali, hein? Valei quase que eu bati. Vamos lá. Minas, 10, 0.3, 9, 5. . 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 Tá aqui o pare, devia ter freado um pouquinho mais, essa é mais forte, hein? .7, .7 Agora eu to começando a entender porque o outro cara rodou aquela hora, os caras da frente aqui é meio... E eu errando essa P1dn dessa curva, velho. A hora que eu tenho pra... pular e chegar nele. Opa, aí, o cara de trás errou... .7 .7 . 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 Vou colocar uma pressão nele e ele errou. Agora vocês podem colar aí, fica. Agora eu vou por dentro de tudo. Ok, você está em segundo. Vamos lá. Vamos lá, só mais duas. Vamos lá. 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 Vamos lá.